Rio Grande do Sul, clássico Grenal, Inter na frente, a defesa parou o pedido de impedimento, Paulo Santos ganhou espaço e entregou para Gerson fazer Inter Nacional, 1 a 0. Olha o Inter de novo, chute de fora da área, o goleiro Beto não segurou e Milton da Cruz conferiu, Inter 2, Grêmio 0. A reação do Grêmio, Luiz Carlos toca em profundidade para Raul, que ajeita de pé esquerdo e bate rasteiro, Grêmio 1, Inter 2. O empate do Grêmio, Robson tenta o lançamento para a área, Raul atrapalha o goleiro e a bola entra, mas o gol foi de Robson, final, Grêmio 2, Inter também 2.